Qual é o melhor e o pior carro do mundo? A resposta é muito arriscada, pois são muitos os critérios que podem ser aplicados. E um deles, talvez o mais importante, é a qualidade e confiabilidade índice de problemas durante sua vida útil. Por isso a importância do Instituto J.D. Power nos Estados Unidos, que faz essa pesquisa com milhares de usuários depois dos três primeiros anos que eles rodaram com seu carro zero. E o resultado da última pesquisa foi, de acordo com o volume de problemas apresentado, entre os modelos premium, o melhor de todos os vendidos nos Estados Unidos foi o Lexus da Toyota e em segundo o Genesis da Hyundai. E a melhor marca entre todas problemas de maior volume foi a coreana Kia. Mais uma vez em último lugar, com o maior volume de de problemas apresentados, a inglesa Land Rover.